Meu camarada, minha camarada importadora, como é que você está? Tudo bem? Espero que esteja tudo maravilhoso com todos vocês que vão assistir e estarão assistindo esse vídeo. E aqui é o canal Goods and Thanks. Aqui é um canal que eu gostaria de ter apresentado para você como referência para você aprender sobre importação a partir dos Estados Unidos. E nós agora estamos fazendo uma série sobre importação de relógios dos Estados Unidos. Para revender no Brasil. Vamos trazer vários vídeos, eu espero, mostrando várias marcas de relógios que você pode comprar aqui. Muito, muito mais barato do que no Brasil. Revendê-los, se for o seu caso, e faturar uma grana em cima desses produtos. Que você vai comprar e utilizar o serviço da Goods and Thanks para enviar os seus produtos aí para você. Nós fazemos também compras assistidas. A compra você pode fazer e enviar para o seu endereço americano, que é o endereço desse negócio, desse mês. O endereço está na descrição desse vídeo. E você vai utilizar esse endereço como o seu endereço para enviar suas mercadorias. E daqui nós vamos redirecionar para o Brasil. Bem, você gosta de relógios? Por que eu estou fazendo uma série de relógios? Primeiro, antes de mais nada, eu sou louco para o relógio. Adoro relógio. E hoje, olha aqui, eu tenho esse aqui. Tenho esse aqui. É um relógio maravilhoso. Tiger Hall. Tenho esse aqui, da mesma marca. É um Bulowa. Esse aqui no meu braço é um Bulowa. Eu tenho esse aqui. Olha só. Uma coleçãozinha. Aí várias marcas, vários modelos. Tem mais um ali embaixo, que é um Apple, que está carregando ali no computador aqui do lado. Não vou tirar agora. Mas eu gosto de relógio. Eu gosto, eu conheço um pouquinho de relógios. E por isso, eu resolvi fazer aqui uma série de vídeos, onde eu vou mostrar algumas marcas. Onde você pode comprá-las mais baratas. Você pode comprar os relógios originais. Porque você hoje pode comprar muitos relógios falsificados por aí. Então, isso é perigoso. Se você não sabe onde você vai comprar, é melhor não comprar. Ou então, procurar a assistência de alguém que conhece e sabe onde comprar os relógios originais. Hoje, nós vamos falar de Bulowa. Eu tenho dois ou três Bulovas aqui. Tenho três Bulovas. Eu vou falar de Bulowa e vou lhe mostrar onde você vai comprar. Não quer dizer que você vai comprar os mais baratos, porque não tem nenhuma promoção no momento. Mas tem alguns relógios que estão descontinuados. E os que ficaram aí em estoque, eles estão sendo vendidos mais baratos. Isso é interessante. Bom, você gosta de relógio? Você gosta de Bulowa? Qual a sua marca preferida? O vídeo anterior vai estar aqui em algum lugar. Quando esse terminar. Na promoção dos Invictas. Invicta é um dos relógios mais badalados, mais falados no Brasil. Não sei porquê. Mas tem aqui um vídeo que eu... Ele foi ao ar hoje, sábado. E você, quando estiver assistindo esse vídeo aqui, no final vai aparecer aqui um tag para você assistir o vídeo sobre o Bulowa. E está na promoção, gente. Na promoção, na página do Bulowa. Vamos ao que interessa aqui hoje, que é falar de Bulowa. Eu falei anteriormente. Os Invictas estão em promoção. E hoje nós vamos falar de Bulowa. Que é o que eu quero te mostrar aqui. Bom, aqui está a página oficial do Bulowa. Onde você vai comprar inúmeros relógios, inúmeros modelos que eles têm aqui. Tem aqui para homem e aqui para mulher. Vamos olhar aqui, senão o vídeo fica muito comprido. Eu sempre falo isso, porque eu não gosto de vídeo muito comprido. As pessoas não gostam de assistir vídeos que ficam muito longos. Então, será que aconteceu? Aqui está. Vamos comprar, olhar as marcas masculinas. Olha que belezuras, cara. Os Bulowa não é um relógio barato, como é o relógio Invicta. Mas são os relógios muito mais clássicos, muito mais bonitos, eu diria. Tem mais nome, é muito mais sofisticado do que os Invicta. Não estou desfazendo dos Invicta. Eu gosto deles também. Mas Bulowa valeu o preço. Olha só, 650, 500. Esse aqui está em promoção. De 525 por 400 dólares. Olha essas marcas aí, gente. Eu vou passar aqui a página. Isso aqui são os Bulowas masculinos. Olha que bonito esse azul. Gosto muito. Se eu pudesse compraria, eu comprei todos. Mas eu só tenho um braço, então não dá. Dois braços, mas eu não vou usar dois relógios, três relógios ao mesmo tempo. Mas gostaria de ter um de cada. Muito bonito os preços, né? Agora vamos olhar aqui. Eu não vou mostrar tudo, não, tá? Só alguns modelos para vocês verem como são bonitos. Esse aqui, ó. Também de 425, quer dizer, 625 por 468. Tem alguns descontos aí. Não é bem uma promoção, mas tá. Aí 700 dólares praticamente sendo vendido aí por 521. Então, com os descontos aí, né? Esses são os Bulowas masculinos na página bulowa.com. Agora, no Amazon, você encontra eles também. Não vai encontrar os mesmos modelos. Você tem que fuçar muito para encontrar os mesmos modelos que encontra no Amazon e na página, tá? Aqui na página você tem outras opções. Não só esse, não. Você tem que fuçar bem aqui. Tem várias páginas, quer ver? Eu sei que tem várias páginas aí onde você... Aqui nessa página são 24, mas tem várias outras páginas seguintes. Então, aqui no Amazon, tem esses aqui um pouco mais barato, né? Olha, eu gosto muito desse aqui. 425 dólares. 425 dólares. Eu tava até fazendo as contas aqui, ó. Ele fica por 2.273 reais. Se você for comprar ele hoje a 425 dólares. Quanto custa um relógio desse no Brasil? Você pode saber. Vamos ver aqui no mercado livre. Pode ser? Então, ele tem um modelo aqui. Qual é o modelo? Não sei. Olha, mas olha, tem 5 estrelinhas. Quer dizer, o povo gosta dele, né? É um relógio muito procurado. Vamos ver se eu acho ele aqui no mercado livre. Quanto vale... Quanto é que ele é vendido no Brasil? Se é que tem. Eu não acredito que tenha, não. Mas a gente não custa nada pesquisar. Então, enquanto isso, vou voltar a página aqui do... Que relógio bonito. Gente, que relógio bonito. Que maravilha. Não. Tá rodando aí. A internet tá rodando. Não vai chegar. Que coisa. Não, não tem. Não achou. Tudo bem. Está aí. Vamos voltar lá. Não achou. Então, aqui são os outros modelos que eu queria mostrar na Amazon. Tem uns modelos aí mais baratos, hein? Do que tem lá na página. Tá aí, ó. Agora, esse foi o que eu falei, ó. Limit time deal. Porque eles estão acabando. Isso aqui tem um limite. Então, eu acredito, na verdade, que esses relógios estão pra sair da promoção. Esses aqui, ó. Eu já falei em vídeos anterior que Bulova faz... Tanto Bulova quanto... E outras marcas. Como o Invicta, eles fazem promoção... Faz mais promoção no Amazon. Na página deles do Amazon do que na página original deles. Tá aqui. Vários modelos, né? Os preços estão aí. Mais barato, gente. A Amazon sempre vai vender mais barato. Incrível. Eu acho... Sempre falo também que a Amazon é a referência para se comprar qualquer produto. Quando você for comprar um produto aqui nos Estados Unidos, primeiro vai no Amazon. E leve o Amazon como base... E leve o Amazon como base... Olha ele aqui, ó. 299. Leve o Amazon como base de preço para você pesquisar em outras páginas. Bom, Bulova. Já vimos aqui o masculino. Vou voltar aqui na página. Espero que me ajude aí porque parece que a internet não está ajudando muito. Vamos olhar os Bulovas femininos? Bom, eu acho um relógio clássico para olhar no braço das mulheres, cara. Então, a mulherada aí que quiser comprar um belo Bulova, está aí, ó. Os preços são aí na mesma casa, na página oficial do Bulova. Mas são bonitos, né? Olha esse quartzo aqui. Muito bonito. Esse aqui é maravilhoso. Dá de preço. Olha, de 425 por 340, tá? Em promoção. Eu acho que eu posso chamar isso de promoção. Esse também é muito bonito. 460 dólares. Está aí, gente. Essa é a página do Bulova no Amazon. Quer dizer, a página do Bulova oficial. E nós vamos... Sim, oficial, mas... Vendendo os relógios femininos. E nós vamos olhar também os femininos no Amazon. Esse também é muito bonito. 420 dólares. Preço original 525. Esse é muito bonito. 280 dólares. Está barato. Né? Vários relógios femininos. Cara, isso aqui é excelente para você dar um presente de aniversário. Presente de aniversário de casamento. Presente de Natal para a sua senhora. Relógios muito bonitos. Eu acho que vale muito a pena você pensar aí. Agora, se você for revender também, por que não? Né? E no Amazon? Vamos olhar aqui os femininos do Amazon. Olha, muito mais barato. Outros modelos. Diferentes. Você está vendo, né? Nós não vimos nenhum modelo igual a esse aqui. Está aqui, ó. 114 dólares. Olha que barato. Mas aí ele vai subindo. Esse aqui ainda está 114. É o mesmo, né? É o mesmo. Aí vai subindo. 260. 295. Olha aqui agora. Ainda tem aqui. É o mesmo. Está repetindo. 184. É. Realmente os femininos são bem mais baratos do que os masculinos. Eu acho. Não sei se é verdade. Mas de repente eles vendem menos. Não sei. Não sei. Na verdade, não sei te falar. Mas são relógios magníficos. Bonito. Olha que relógio bonito esse aqui. Azul. 270 dólares. Esse aqui, 192 dólares. Né? É isso, gente. Qual o relógio que você gostaria de comprar? Você coloca esse relógio aí no carrinho. Bota. Você pode comprar dois relógios desses. Comprar uns mais baratos aí, né? Para você revender. Se for o caso. Esse aqui nem são vulva, mas não. Aqui sim. Aqui já são outros. Ah, tem um aqui. Veja que vai mudando aí. Aparecendo novas marcas que eu nunca nem vi falar. Esse Olives. Ou Pinquin. Nunca vi falar nisso. Então, eu não sei se é de onde vem essas marcas loucas aí. Mas tem muitas marcas. Aliás, tem muitos modelos, vulva, né? Então é isso, gente. Qual desses modelos você gostaria de importar para o Brasil? Para revender aí. Fazer uma grana. Começar o seu negócio de importação. Pode começar por relógios. Começa por relógios, sim. Pode ser os Invictas. Pode ser os Bullover. Pode ser o Citizen. Pode ser o Sacred. Tem várias marcas. Com certeza, você vai encontrar muitos modelos aqui. Mais barato. E que vai proporcionar você a importar esses relógios. E faturar uma grana no Brasil. Começar o seu negócio e vender relógios. Por que não? Se você quiser relógios caríssimos. Como já fiz até um vídeo aqui mostrando esses relógios caríssimos. Como os Rolex, os Tegauer, os Tissot. Várias marcas que são muito caras. Relógios de 50 mil dólares. Não. Aí vamos deixar de lado. Não é para o nosso bolso. De qualquer forma, meu amigo. Se tem uma coisa que você pode comprar mais barato do que se compra no Brasil. Aqui nos Estados Unidos são relógios. Porque a concorrência é muito. São muitas marcas. Inúmeras marcas. Suíços e não suíços. Tem que procurar comprar sempre relógios originais. Se você quer comprar relógios originais, baratos. É aqui conosco. Através dos nossos canais de informação e dicas aqui do canal Goods & Tanks. E nós, além de ajudarmos você ou auxiliar ou fazer a compra assistida para você. Nós pudermos também redirecionar os seus produtos dos Estados Unidos para o seu endereço no Brasil. O que você gostaria de fazer em 2023? Ter seu negócio próprio de importação. Começar importando relógios, por exemplo, para revender no Brasil. Você pode ter uma loja e criar uma loja online. Você pode revender, por exemplo, no Mercado Livre. Talvez não seja o lugar mais apropriado. Você pode ter a sua página. Construa a sua página. Você mesmo pode fazer a sua página e colocar esses relógios para vender. Aí online, através das suas redes sociais também. Como o Instagram. Hoje é uma fonte de vendas para muita gente. Tem muita gente fazendo grana, vendendo produtos somente no Instagram. Facebook é muito bom também. Você pode ter o Facebook conectado ao Instagram e um WhatsApp para você dar assistência aos seus clientes. Todos os três pertencem ao Meta. Meta é a empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Com essas três fontes de tráfego e informação, você tem o seu negócio sem precisar ter a página também. Bem, a página eu acho que é interessante, mas você não precisa ter a página. Um bom Instagram, um bom Facebook, bem arrumadinho, tudo feito como se manda no figurino. E o WhatsApp para atender os seus clientes, você está com o negócio montado. Só falta você tomar a decisão. Venha comprar relógios aqui nos Estados Unidos. Nós vamos fazer tudo o que pudermos para auxiliar você, para ajudar você, assistir você nas suas compras e enviar aí para o seu endereço. Valeu? Até o próximo vídeo. Vamos continuar mostrando aqui algumas marcas e algumas fontes para você comprar relógios e importar para o Brasil. É isso, meu irmão. Bom final de semana. Boa semana também que está começando aí. E até o próximo vídeo. Voltaremos em breve. Falou. Abraço.